O time da casa até que entrou pressionando, mas foi o River que marcou o primeiro. Aos nove minutos do primeiro tempo, Pericles abriu o Pacar para o Galo. E foi a torcida quem não deixou o Tubarão entregar o resultado. Mais de 1.250 pagantes lotaram as arquibancadas e deram ao clube novo recorde de público no campeonato. A reação para a Ibana veio no segundo tempo. O empate começou a ser desenhado quando o River, de forma precipitada, tirou mais um atacante e colocou um volante para segurar o resultado. Faltando poucos minutos para o fim da partida, aos 42 do segundo tempo, o baixinho Juninho Pikachu colocou a bola lá dentro, por cobertura. O empate deu um gosto amargo de derrota ao visitante e fez a alegria da torcida azulina.